Música Deputados membros da bancada do Oeste receberam no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Tiago Vieira. Ele veio apresentar aos parlamentares informações sobre o andamento das obras de recuperação e ampliação e sobre investimentos nas rodovias estaduais da região. Segundo o secretário, a maioria das obras está bem encaminhada. Ele destacou algumas. A rodovia na fronteira é uma espera de décadas e que está se tornando realidade. Se a gente vir mais um pouquinho para o Oeste, ali na região de Chapecó, nós temos tanto o contorno Oeste de Chapecó como o Guatambu-Caxambu. Nós temos obra de Águas de Chapecó, Palmitos, que são obras importantes ali na retomada. Se a gente pegar mais para o Meio Oeste, nós temos tanto a obra da 135, que é uma obra que está sendo executada, a que vai se iniciar agora, que a gente deu o Horto Serviço de Piratuba, Capinzal, e também, por exemplo, a gente pode destacar uma obra que estava parada, que é a finalização do contorno de Seara. Tiago Vieira também falou sobre algumas obras que estão enfrentando mais dificuldades, inclusive com a necessidade de novas licitações. O principal que a gente precisa avançar seria o trecho da 283. De tudo aquilo que a gente se propôs, a gente acredita que a gente conseguiu atingir o objetivo na grande maioria. Talvez o que a gente não conseguiu foi no trecho, especialmente entre Arvoredo e Concórdia, e que nós assumimos o compromisso de lançar as licitações, lançamos, e hoje, desses três trechos, dois nós estamos revendo o preço, e um está com a licitação em aberto, justamente para que a gente possa tirar do papel. O coordenador da bancada do Oeste, deputado Valdir Cobalchini, reconheceu o empenho do governo em realizar as obras, mas reforçou a necessidade de maior cobrança em relação aos prazos para a conclusão das melhorias. A sociedade também aguarda, às vezes impaciente, que os anúncios feitos possam ser convertidos efetivamente em obras. O que o povo quer ver é a máquina na pista trabalhando. E, obviamente, que a cobrança, o olho do secretário, para conferir se aquilo que efetivamente acontece aqui no papel, se lá na ponta, confere com as decisões que são tomadas aqui. Eu diria que há um volume muito grande de obras já anunciadas, de outras por serem anunciadas. A gente tem que reconhecer isso.